O cabeça de lista do MPD promete aos jovens da cidade de Porto Novo um centro de formação profissional. Jorge Santos anuncia igualmente o arranque para breve de investimentos nas áreas do ambiente e do saneamento. Jorge Santos e a caravana Ventoinha percorreram na manhã desta quinta-feira alguns bairros da cidade do Porto Novo a apelar ao eleitorado mais um voto de confiança no MPD. O cabeça de lista do partido em Santo Antão ouviu jovens e adultos, apresentou propostas e prometeu um conjunto de investimentos que englobam a área do ambiente e saneamento e a educação. Jorge Santos garante que dentro de pouco tempo a cidade do Porto Novo terá um centro de formação profissional, além de um polo universitar. Já não falei ali, mas jovens, que não têm oportunidades também, porque também construí agora, um centro de emprego e formação profissional na Porto Novo, já tem espaço, na antiga fábrica de queijos, que a Câmara Municipal já adquiri, e onde é que não tem também misturar formações profissionais em vários níveis, para criar oportunidade para a juventude, porque isso é fundamental no tecido urbano e económico para Porto Novo. Igualmente, já não tem também ter também o espólio universitário, que é outra alternativa para jovens de cima, que já levanta ali em várias localidades. Terminada a primeira semana de campanha, o candidato a deputado diz estar confiante na vitória e continua a apelar votos suficientes para uma maioria absoluta. É uma construção de uma grande vitória que não atilina a ele, participação de jovens, conversando com jovens, conversando com mulheres, menos jovens, também com crianças, porque não tem que dar voz às crianças. As crianças têm que começar a ter voz, nessa sociedade moderna que não tem, e para não cumprir também os direitos das crianças. Por isso é que a campanha é uma campanha muito alegre, uma campanha muito participada, seja ali na cidade de Porto Novo, onde tem na Garça, também que as outras pessoas que estão na Sul neste momento, ou seja, é uma campanha muito alegre e com ideias, porque nós não temos compromissos com San Antón. E é na base desses compromissos, é que nós pedimos a toda a população de San Antón para dar um voto de confiança em Dr. Ulisses Correia Silva. Hoje, a caravana do MPD foi ao encontro do eleitorado de Figueiras e Ribeira Alta, duas das localidades mais encravadas da ilha. E aí